E o Samuel que me acorda pra contar que ele teve um sonho, que ele morria nesse sonho porque ele tinha câncer. Que ele morria nesse sonho porque ele tinha câncer. Peguei, botei uma placa na minha parede, a minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motozinho. Gente, como assim? Um sonho que morria porque tinha câncer, como assim? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? É, ué. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Tem demência? Aí o medo dele morrer foi tão grande que a gente veio o quê? Parar no hospital pra trazer ele. Tava com medo, amor, de morrer? Ai, meu Deus. Você mentiu? Mentiroso? Gente, ele ficou com tanto medo que ele marcou uma consulta. Ele teve sonho no domingo, hoje é uma terça-feira e a gente já veio aqui. Eu vou tentar gravar aqui pra vocês porque eu acho que dentro da sua não pode gravar. Então eu vou tentar gravar sigilosamente pra vocês, tá bom? Poxa, eu tenho que sentar com distância. Ele já tá ali fazendo a ficha e acho que daqui a pouco ele vai pra sala. Vamos ver se eu consigo entrar com ele. Eu não sei se tá podendo entrar por conta da pandemia, né? Gente, tô morrendo de medo de gravar. Meu Deus do céu, mas eu tô me gravando só. A carteirinha dele tá dando problema. Não sei o que tá acontecendo. Tá bom, blá, 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 blá. Tá, 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 blá, 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 blá. E aí, amor? Fez um médico pedir um monte de exame, porque dá morrendo de medo. Não, não, não. Eu não sou hipocondríaca. Mas tá certo, né, gente? É melhor prevenir do que remediar. Agora a gente tem que comprar, gente, as misturas pra nossa casa, porque a gente sempre compra no atacadão. Mistura. Pobre é uma coisa triste. Comenta aqui embaixo. Proteínas, proteínas. Comenta aqui embaixo se você sabe o que é mistura. Que mistura? Proteínas. O Samuel é chique, ele fala proteína. Gente, mistura. É aquilo que você come junto com o arroz e com o feijão. O frango, a carne, a linguiça. Bora, coragem. Acabamos de chegar aqui no mercado. Vamos comprar umas proteínas, né? Segundo o Samuel, não é mistura, proteína. Nossa, a batata acabou também. E vou pegar essa batata aqui, ó. Batata aurora. Gente, ela é uma delícia. Muito boa. Eu adoro. Batata frita. Vou ter queijo, mostarda. E só. E aí? Uma linguiçinha. A gente adora essa linguiçinha. Ai, eu também. É melhor que existe. Uma delícia. Peixe. Peixe. Cadê o peixe? A gente passou pelo peixe. Vou lá buscar um peixe também, um peixinho. E eu gosto muito de comprar aqui, porque é bem mais barato que no mercado. Você consegue comprar uma quantidade bem grande, que às vezes dura dois, três meses. Legal. Bem louco. O Samuel, como sempre, desapareceu. Sumiu. Não sei cadê ele, mas já peguei aqui, ó. Dois saquinhos de tilápia. Que é o peixe que eu mais gosto. Eu gosto, na verdade, de outros peixes também. Mas o Samuel não come, né? Então tem que ser esse aqui mesmo. Achei. E... Gente, o menininho acabou de ficar assim. Vive ali. Pai, pai, ela é youtuber. Ela é youtuber, pai. Olha lá, ela tá gravando. Depois o senhor vai colocar isso no YouTube. Vai ficar famoso. Nós vamos ficar famosos. Todo mundo vai conhecer a gente. Uhul! Acho que ele reconheceu por causa... Principalmente por causa do microfone. Porque o microfone que eu uso, ele é bem... Como eu posso falar pra vocês? Nada discreto. Eu quero ser famosa, ser uma grande artista. Gravar comercial, ser capa de revista. Eu tenho probleminha. A gente tá pensando aqui, ó, em pegar salsicha. Mas só que olha o tamanho desses pacotão aqui, ó. É tipo assim, é muito mais barato. Só que a gente acha que não compensa. Porque fica muito tempo, né amor? Na geladeira parado. E tomando muito espaço, gente. Querendo comprar outras coisas e não dá. É verdade. Aqui, gente. Achei o pão de queijo que eu tava procurando. Esse aqui, ó. Que é da massa leve. E ele é coquetel. Que ele é pequenininho. Da outra vez a gente foi em um outro açaí. Que eu tô num açaí. Que é a tacadista. A gente foi em um outro. E eu não achei desse. E eu acabei pegando um que a bolinha é maior. Mas não é tão bom quanto esse. Esse aqui é bem melhor. E sabe quanto tá isso aqui? 13,90. Muito barato. Vai experimentar comprar isso no mercado. Perto da sua casa. Pra você ver quanto você vai pagar. No quilo disso daqui. Super caro. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Sou que nem criança. Olha isso aqui, amor. Tá 3,65. Tá, pega aí que eu vou pegar o leite. Tá, pega lá. Mas pra que você vai pegar essa bandeira? A gente não combinou que a gente pega no Comprebento toda semana? Olha o pau quebrado. Eita, porra. Briga na baixa, rapaz. Eita, porra. Deixa eu mostrar pra vocês também da bandeja de ovo que você vai levar pra casa, gente. Olha que absurdo. Olha isso daqui, essa bandeja de ovo, gente. Olha o tanto de ovo que vem aqui, ó. Olha só. Olha lá. Eu venho muito. E acaba vencendo esses ovos em casa que a gente não come tudo de uma vez. A gente tá numa fila enorme e as pessoas que estão na nossa frente estão com um carrinho, dois carrinhos, socado até a tampa. Os carrinhos que estão mais na frente também. O lixo, socado até a tampa de coisa. E a vontade de chorar é inevitável. E o Samuel, a gente fez uma aposta aqui. Quanto você aposta que vai dar essa compra aí desses dois carrinhos, amor? 1.200. Ele falou que vai dar 1.000 e... Não, você falou 1.000 reais, agora você tá mudando. Caramba, espertinho. Não, ele falou 1.000 reais. Não, não vale mudar. Eles que se jogam pensamento ruim pra se prejudicar o meu pensamento. Quê? Tem que falar o valor exato. 1.200. É, tá bom. Eu acho que vai dar uns 1.400, porque tem muita coisa cara no carrinho. Então vamos ver quem mais vai se aproximar, ele ou eu. Ele falou que difícil vai ser mostrar o valor, né? A gente vai tentar mostrar quando a gente chegar mais perto, dar um zoom na tela pra ver se a gente consegue mostrar. Olha lá, já tá em 183,37. E aí, Brasil, e o preço? Tá perto de 1.200, hein? Tá perto de 1.200. E aí, Samuel, quem será que vai acertar? Por enquanto tá meio meio. Tomara que seja eu, tomara que seja eu, tomara que seja eu. Já avisei que vai dar merda isso. Tô com medo do homem ver quem a gente tá gravando. Ele tá olhando pra cá? Não? É um momento de muita atenção. A gente, por enquanto, tá sendo Samuel. Passar de 1.300 é você. Passar de 1.300 é você. Mas vai passar, precisa ser cerveja agora. Que rufam os tambores. Meu Deus. Saiu o valor. Não, vai aparecer, ó. 1.300. 1.300. 1.300 empatou. 1.300 e 1.300 empatou. 1.300 empatou. Tudo errado. Nunca mais, velho, empatou. Caramba. Nada a ver. 1.300. Não, mas você falou assim? Não, ele falou assim. Eu falei 1.200. Se fosse acima de 1.300 era meu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Passar de 1.300 é você. Passar de 1.300 é você. Deu 1.300 e 1.000. Eu ganhei, gente. E um centavo. Ganhou por um centavo. Eu ganhei por um centavo. Então, comenta aqui embaixo se você acha que foi justa a minha vitória. Foi ele que falou. Acima de 1.300. Deu 1.301. E a emoção estranha é a realidade. Eu tenho sentido um... Adorável. Que viagem é essa, velho? Ontem a gente foi lá na Vivara com o próprio pulseirinho do Samuel, ó. Minha honra? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui em cima. E eu comprei um anel para mim também. Só comprei um anel muito grande, porque eu queria ficar super confortável no meu dedo. Só que se eu deixar ele do jeito que está, ele vai cair no meu dedo. É como eu sou muito inteligente, né? Comprei um negócio muito maior. A gente tem que ir lá trocar agora. Porque senão eu vou acabar perdendo esse anel. Empolgante. Eu voltei. O anel ficou grande. Gente, eu não consegui trocar o anel. Eu esperei. A moça procurou. Revirou o estoque. Mas só tinha um anel. Que era do tamanho do meu dedo. Só que o problema desse anel era o quê? Estava cheio de detalhezinho. Aí eu preferi não trocar. Porque ela falou, se você trocar dessa vez... O que é isso, gente? Não sei. Se você trocar dessa vez, não dá pra trocar mais. Eu falei, então deixa quieto. Eu troco depois. E a gente vê isso outro dia. Ah! E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele super like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante, gente. Ativa o sininho. Compartilha com todo mundo. E me segue lá no Instagram se você não me segue ainda. Meu Instagram é Viviane Miranda. Me segue lá, me manda um direct. Que assim a gente fica cada vez mais pertinho. Um super beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!